Música Associação Cultural com Barra Joveminho Correta Antônio Frederico Castro Alves Sigla, Panchuca, Águia Solada, categoria Marcial G2 Município, Campo, fundada em 29 de setembro de 1985 Presidente, Vitória Andressa Ferreira dos Santos Regente, Pelson de Moraes Júnior Dirigente, Rosângela dos Santos, Gilbano da Luz, Ederson Silva, Valéria Rocha, Rafael Silva e Beto Filho Orientador de linha de frente, Ricardo Monfim e Edmildes Palma Coleagrafo, Ricardo Monfim e Valéria Júnior Mó, Lucas Araújo Valida feminino, Edith e Benefite de Lanço Valida masculino, Tássio Fagundi Repertório variado Agradecimento Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura da Bahia Prefeitura de Mandu Jair Contabilidade CETEC no Baixo Sul Aos pais de nossos alunos E a comunidade, quando isso em geral Histórico A Panjuga foi fundada na década de 80 Liberada pela professora Ana Maria Melo E o capitão da Polícia Militar Carlos Alberto Torres Na época, como banda do comércio sinensista, Castro Alves Hoje, com 33 anos de existência A Panjuga é um projeto independente Que me derruba no conflito social e cultural Inclusive na comunidade de Mandu E com vocês Panjuga E o que é 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 o Aplausos 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 Hoje, segundo dia do Copo Juca, agradecemos mais uma vez a todos, todas as fãs que participaram desse evento, tanto no dia de ontem, como no dia de hoje. Ficamos felizes com essa participação de todos, de todas as bandas. Poderia citar o nome das corporações aqui, mas para não cometer falhas, fica esse agradecimento estendido a todos. Ontem fizemos o repertório mais popular e hoje será o repertório oficial de campeonato. Então, agradecer a presença aqui do pessoal da Secretaria de Educação do Estado, a pessoa de Sandra, Noelia, Grimaldi e Israel, que estão aqui prestigiando o evento, se deslocaram de Salvador para prestigiar o nosso evento. Agradecer a todos os diretores de escolas que cederam seus espaços para as escolas servirem de alojamento para o evento. Todo ano que a gente realiza o Copo Juca, nós não temos problema nenhum em utilizar as escolas, porque mantemos nossa organização. E com isso a gente tem respaldo para sempre estar utilizando os espaços. Agradecer a FAB, em nome de Adriana, pela paciência de sempre, apesar que a gente se estressa, mas eu acho que as coisas acontecem a si mesmas e no final sempre tudo dá certo. Agradecer a comissão, agradecer a comissão de jogadora, ao comércio de Gandu, ao prefeito, pelo apoio, enfim, a todos que ajudaram direto e indiretamente nesse evento. E não poderia esquecer aos componentes da FANJU, com aplausos para todos vocês. Foi puxado ontem, nós não dormimos recepcionando, depois terminou o evento da CPF no primeiro dia e hoje para o da FAB. Nós não dormimos recepcionando as bandas, a todos que estavam vindo aí, para organizar as escolas, para hoje receber vocês que abrilhantaram esse evento. Então, os componentes da FANJU, que participaram de toda a logística do início do Solalpim, eles estão de parabéns. Certo? Então, parabéns mesmo. E é assim que acontece e funciona esse trabalho. Ok? Então vamos agora para a nossa apresentação. É com vocês, Nelson. É com vocês, Nelson. E 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 é com vocês. E é com vocês, Nelson. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL